Olá pessoal, hoje as gravações foi aqui com o nosso pão de açúcar de fundo na Baía de Guanabara, um pãozinho com CineLog 35V2 da GPRC e com Mini 2, área restrita, não consegui ir muito longe, fiquei hiperambulando por aqui mesmo, vou fazer um maraculê aí para fazer umas montagens boas com as poucas imagens que eu consegui fazer com Mini 2 aqui, beleza? Beleza! Então isso aí é mais um voo. Estamos aqui na praia de Bota Fogo para fazer um voozinho. Pode ir? Pode! Música 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 Depois do pesadelo de ontem Ele está voando bem Eu estou com medo Depois do pesadelo de ontem A segunda bateria me solta Ele está perdendo muito rádio Então pessoal Esse foi o vouzinho Cinelog 35V2 Aqui na praia de Botafogo Entrou um pouquinho de vento agora Perdendo medo ainda desse drone Ontem eu tive um probleminha com ele De perder o rádio Em cima da gente Ele subiu com um louco Bateu na árvore Eu me descontrolei Acabei desligando ele no ar De novo Ele caiu em uma altura de uns 15 metros Só que dessa vez não aconteceu nada Graças a Deus Aí eu Muito medo ainda de voar com ele Mas perdendo esse medo Nós vamos ser fortes aí Vouzinho manual Em cima da água Entre os barcos Espero que vocês tenham gostado aí Sempre um sacrifício aí Pra gente fazer essas filmagens É difícil arrumar vaga É condições de vento Que às vezes não é favorável Condições de tempo Que às vezes não é favorável É complicado Porque a gente mora Em uma cidade muito urbana E não tem muitos lugares Assim pra gente fazer Esse tipo de voo A gente tenta buscar Um lugar assim Com segurança Que tem menos pessoas Embaixo e tal Mas é sempre complicado Mas enfim Um pouco de desabafo aqui Mas um pouco ficou show Obrigado aí gente Compartilhe o vídeo Se você gostou Sobe o dedo no like Se inscreva no canal Quem não é inscrito Tá bom? Vamos que vamos Yee-hoo Tchau 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 Tchau